Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de Clash Royale E no último vídeo galera, vocês bateram a meta de 1800 likes E melhor que isso, vocês ultrapassaram esta linda meta Então hoje vamos abrir aqui todos estes baús aqui pra vocês Temos também o baú do clã e temos aqui a oferta da arena lendária galera Antes de começar o vídeo, eu queria agradecer muito vocês que bateram a meta de like no último vídeo Então eu já peço por gentileza, se você não é inscrito, já desce aí Já aperta no botãozinho vermelho de inscrever E já deixa aquele like também que é rapidinho, gostosinho, facinho, showzinho Se você quiser ajudar mais ainda o canal, compartilha este vídeo para um amigo seu E é isso aí Queria também agradecer a galera aí que comentou lá no último vídeo Vou até citar alguns nomes aqui O Outdogs, cadê? O Olavo Valles, é nóis Madrugão Doidão Vitor Cardoso, falou que eu canto bem, tamo junto Cadê? Futebol de Boleiro, obrigado Marcos Oliveira Então é isso aí galera, muito obrigado pelo feedback do último vídeo Então vamos aqui Muita gente também pediu no último vídeo Os comentários, a galera queria que eu fizesse um deck com Mineiro e Cemitério Que eu acho que eu tenho nessa conta essas duas lendárias já Cemitério Ops, usar não Cemitério e Mineiro A gente pode ver aqui também de alterar um pouquinho o deck Que eu acho que também vai ficar bem forte Com Gigante, Mineiro e Cemitério Vai ficar um... é... vai ficar bom Mas sem mais enrolação, vamos começar a abrir essa bagacinha Vamos começar dos piores né galera Vamos começar o baúzinho de prata aqui Ok, nada de bom Vamos começar o baúzinho de grátis Você vai vir de bom pra nós moleque Coletor de Elixir, Goblins Lanceiros Show de bola Vamos para um baú de ourito aqui 221 de ouro 4 morteiros 26 bárbaros Goblin com dardo E um golem Ok É... vamos abrir o que? Vamos abrir o baú da coroa agora galera Vamos lá, partiu 526 de ouro 2 gemas Carta Gangue dos Goblins desbloqueada Servitus Zap E Lápide Então beleza Vamos lá agora aqui com o baú do clã Que também é ruimzinho Ruizinho, coitado 1620 de ouro A única coisa boa que eu acho nesse baú do clã Atualmente É o ouro que ele vem cara Porque de carta Tá bem zoado né amigão 42 gangue de Goblins Ok Ariete de Batalha 1 Veneno Bola de Fogo Lançador E Zap Ok Eu queria mano Tirar de lendária aqui nessa conta Eu acho que o Mago Elétrico ia ficar bom mano Acho que daria pra fazer um deck da hora Porque Tirando carta Carta normal mano Acho que as únicas cartas boas que eu conseguiria fazer deck É com lendárias Pelo fato delas serem bem fortes Sem você precisar evoluir muito Vamos lá pro baú gigante agora Mais 1445 de ouro 44 bárbaros 28 Goblin com dardo E finalizando com Meu Deus do céu 208 Gangue de Goblins Bicho Agora também todo baú vai vir isso E Agora vamos começar pelos baús bons Começando o baú mágico aqui Então a gente vai abrir o baú mágico E você já vai deixar seu like hein galera Quem não deixou o like ainda no vídeo Já deixa like aí pra ajudar nós Bora bater nesse vídeo aí Pelo menos 1200 likes aí Pelas aberturas de baú show aqui Que o papai vai fazer Vamos ver Bombardeiro Roda de Servos Esqueletos Corredor E finalizando com o bebê dragão Ó não vem nenhuma que eu uso no meu deck Cara Então a única coisa que a gente vai finalizar aqui agora mesmo é que né Pagamento concluído galera Então vamos lá abrir este baú E veio Dragão Infernal Era o que eu queria? Não era o que eu queria né galera Mas Vamos tentar fazer o deck então que vocês pediram aqui Com a gigante mineiro e cemitério E eu já volto Bom galera Eu decidi deixar o deck desse jeito aqui ó Esse deck tá com bastante carta lendária Mas eu acho que Quer dizer tem duas cartas lendárias É bastante né Mas enfim O custo dele ficou 4.0 Mas eu acho que vai ser um deck bom Eu acho que a gente vai conseguir trabalhar bacana com ele aqui Então vamos fazer uma batalha aqui Eu não sei qual que vai ser O que que vai acontecer mano Eu tô batalhando agora com vocês aqui Vamos ver o que que vai dar nessa brincadeira Vamos ver o que vai sair nessa brincadeira Já sai um coletor de lixer na mão aqui Vamos lá Ok Coletor na mão Vamos ver o que ele tem aqui pra jogar Ok Ele veio de pecona Ok Vamos ter que segurar essa pecona aqui E rezar pra Jesus Abençoar a gente Nessa jornada aí Vambora Uh ruim Que eu acho que eu não tenho Ah eu tenho o exército de esqueletos Ok Deixa eu ver o que ele vai jogar aqui por trás Puta que pariu Que agressivos amigos Não precisava disso não Parceiro Ok Mas eu acho que a gente vai conseguir segurar isso aqui tudo Vamos jogar uma flecha aqui Beleza Beleza galera Deu ruim Um pouco Tomamos um dano ali Mas O como que ele tava vindo com um pecão E três mosqueteiras Bicho Se ele Nossa senhora A gente tem que tentar segurar Até Até colocar um minuto Quando fechar um minuto Nossa bicho Que deck é esse do cara Parceiro Aí você me ferra mano Ok né amigo Acho que a gente vai perder aquela torre ali Ok Vamos jogar aqui ó E vamos jogar aqui Show 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 Joinha aí amigão Vamos fazer o seguinte aqui agora Vamos soltar aqui ó Desse lado aqui ó Só pra ver o que ele vai fazer mano Que eu não sei o que ele vai fazer Estou na curiosidade Joinha Ih mano Desistiu Chorinho 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 Eu não sei se esse deck é bom Vou zoar o cara Porque o cara me zoou mano Chorinho Joinha Eu sinceramente Eu acho Talvez Mano Sei lá velho Eu não sei o que pensar desse deck Mano Eu não sei Eu ainda estou Sem conseguir entender Eu acho que o cara Deu muito mole Eu acho que o deck do cara Era muito Muito pesado Quanto o meu deck Ele jogou já de começo Um combo muito forte Cara Ele ficou Mano Ele ficou muito na desvantagem Do lixir ali Aí eu combei de um lado Bruxa Gigante E cemitério Pô Como é que ele vai segurar Aquilo lá Nem a pau Não segura não Ainda mais com o meu gigante Nível 8 Tancando tudo ali Eita Nós Agora a gente lascou Galera Agora a gente vai ter que ver A potência desse deck Porque né Estamos um pouco Encrencados Se a gente conseguir 10 de lixir aqui Para fechar Ok Vamos jogar aqui Vamos jogar Aqui Maldito Ok Eu acho que a gente Consegue matar os dois Assim né Não Não consigo matar nenhum Porque minha flecha É um lixo Minha flecha É uma vergonha Ok Mas a gente Vai segurar a bruxa ali O problema é que ele tem Foguete Mano E Com o foguete dele A gente não vai conseguir Usar o nosso coletor A gente coloca o coletor Ele vai jogar o foguete Vai ficar elas por elas 6x6 Ok Aqui Ah fudeu Belo combo que ele fez Muito bom Estamos lascados Galera Só falo isso para vocês Que agora Agora sim Estamos encrencadíssimos Talvez Quando chegar no Ele não sabe Que a gente tem cemitério ainda Então pode ser uma Uma vantagem Que a gente tem aí Vamos jogar o gigante aqui Vamos tentar sair Para o nosso Ó O problema é que Meu deck Eu acho que ele está com Está com umas cartas Meio ruim Mano Ó Vamos jogar Vamos jogar uma coletora aqui Só para gastar ele cheio Porque a gente precisa Secar o deck Então vamos jogar aqui Ela jogou o foguetão Vamos fazer o seguinte Aqui Aqui Mata 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 a bruxa Mano Tá Não matou a bruxa Mas mesmo assim Deu um pouco bom lá galera Deu um pouco Acho que a gente derrubou Aquela torre lá né Beleza Derrubamos aquela torre Show de bola Só que Eu vou continuar Forçando ele Gastar o foguete Desse lado aqui ó Que vai dar bom Para mim Viu Daí dá bom para mim Se ele gastar o foguete Ali daquele lado Eu acho que ele não gastou O foguete agora Porque ele estava segurando Ele vai segurar Para algum combo meu Bom O problema é dele Não estou nem aí Não estou nem aí papai O problema é que Minha flecha é muito lixo Mano Ó Minha flecha lixo Ó Minha flecha é muito lixo Cara Porra Aí fode né Aí papai fica como Não aguenta Deixa a bruxa Ah Não Fudeu Perdemos galera Já era Não tem como Eu tenho que upar Minha flecha Cara Vocês viram Se eu tivesse a flecha Nível alta lá Eu tenho certeza Absoluta Que eu teria levado Aquela torre ali Vamos ver se a gente consegue Upar nossa flecha A gente consegue upar aqui Mas não vai fazer muita diferença Não né meus amigos Ou vai Nível 9 Talvez faça Diferença sim Vamos upar mais aqui Algumas cards aqui Vamos upar o exército E vamos upar o tronco Também aqui Show Beleza Já vamos para a última batalha Aqui do vídeo Ganhamos uma Perdemos outra Que sinceramente Vocês vão falar nos comentários Nossa Você é muito chorão Você é um lixo Mano O problema é meu Beleza Enfim Dito isto Eu acho que a gente poderia ter ganho ali sim Sem problema nenhum Se eu tivesse uma flecha melhor Para matar os servos dele Cara Ok Vamos ver Eita O problema é Se a bola de fogo dele Matasse minha bruxa Eu já estava lascado Olha lá Já era Meu deck Ele é bom Mas ainda está faltando Algumas cartas Eu acho que eu poderia trocar O coletor de lixir Por uma outra carta De ataque Talvez Não sei Vamos colocar o coletor de lixir Que isso O cara está vindo muito na agressiva Ok Beleza Vamos segurar aqui Vamos ficar tranks Tudo tranks Quando o cara vem muito rápido assim Enfim O bom que ele já gastou A bola de fogo dele Na minha bruxa Aquela hora Então vamos sair de novo aqui Vamos sair de boas aqui Olha lá Ele vai sair do mesmo jeito Ele vai jogar a bola de fogo ali Do mesmo jeito Ok Beleza Não tem problema não Não tem problema não Vamos fazer o que? Vai jogar aqui Vamos ver como é que ele vai segurar O nosso combo Já era Jogou a flecha muito cedo Amigão Vamos fazer o seguinte Então Vamos sair lá do outro lado Já também Já que ele gastou o tronco Vamos ver como é que ele vai fazer Isso aqui agora Estou falando galera Olha o nosso deck Nosso deck não é ruim não Nosso deck é bom O cara deu mole Já era PT Bom jogo Nosso deck é bom galera Ele tem desvantagem contra algumas cartas Mas ele é um deck muito bom Principalmente se o seu oponente Deixar você colocar coletor em campo Quer dizer Qualquer deck Puta eu sou uma anta né Qualquer deck é bom se você Se o cara deixasse colocar coletor em campo Boné jumento Burro pra caramba Mas enfim Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Galera Não esqueça de deixar o like aí embaixo É rapidinho Não demora nem um segundo Desce isso aí Deixa seu like Se você é novo no canal também Já se inscreve aí pra você acompanhar os próximos vídeos E é isso Até o próximo vídeo Nós estamos juntos galera Valeu Fui 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 Obrigado.